Boa noite, boa noite, boa noite minha cambada, como vocês estão? Já lança aí pra mim se o áudio baseado na altura da música, tá safezão Já vi ali que o mano lançou assim ó, como consegue os pontos pra ter o time analisado É muito simples, basta você acompanhar a nossa live A cada 10 minutos você ganha 20 pontos, se eu não tô enganado E pra quem é sub, ganha mais na hora que dá o sub e também ganha o dobro de pontos, tá? Dessa forma aqui funciona, top, top, top Bora pra cima então Pô, vamos andar, esse linker aqui vai de arrasta, mano Dá nada, vai o curto A, se bem que o curto A era legal pra eu usar lá no meu gol Vai o Lewandowski também, tô nem aí, bora Tirou o R10, GG demais, tá maluco? Vambora então, vou abrir, tá rapaziada? Vou fazer caçada pra usar esse vídeo no futuro lá no canal, né? Preciso de conteúdo É, e o seguinte Top, que delícia, que delícia, que delícia Vou abrir primeiro esse variado aqui, hein? Pô, a gente vê o Robin, bom demais Robin E Robin, nem tem, Robin tem meu parceiro Ha, 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 ha Vire com a olho, Robin, Robin Nem Robin tem, caralho Minha paciência é admirável, né? Tá vendo? Pô, isso tem que ser o melhor que eu posso, mano Ó, se vier o Riquelma ali, o Everton não vai poder resgatar a análise, mano Ele tá me zicando Vamos lá então, rapaziada Cadê o negócio de esconder aqui? Beleza, é aqui Sem muita enrolação, tá aberto, tá rapaziada? Tá aberto, já escondi, já pus de lado aqui Vamos fazer a caçada Não, não, não pode zicar não Pode zicar o amiguinho não Eu não tinha, tá? Já foi Beleza, vamos fazer a caçada Vocês querem fazer uma caçada aleatória Por nacionalidade aleatória Ou vocês querem fazer uma caçada Não, vamos fazer uma caçada certinha, né? Vamos lá, colocar o país aqui Eu vou começar pelo Rush, o que vocês acham? Se vier o Rush é paio, né? Né? Se vier o Rush é paio Não, 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 não Eu vou no Rush de novo, mano Virou 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 Regra Regra Aqui no canal é regra Abri o Rush primeiro E se for o Rush eu vou ficar puto, mano Eu vou embora E não vai ter análise, não Tá apertado Ah, não 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 Mano Como, cara? Não, porra Não, não, não Tá errado, caralho Não, tá errado Não, não, não tem lógica Como que esse Tem três vezes, mano Ah não, mano Eu comecei a seguir ele ontem no Instagram, velho Não, 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 não Não tem condições isso Não, não tem condições, é sério, não, isso aqui é brincadeira, velho Não, não tem como fazer outro Eu já fiz três vezes, das três eu tirei dois Rush, eu vou ver se eu não fiz Merda aqui E vou apertar, mas é ele mesmo É ele mesmo, mano Mano, como pode? Não, como pode, sério Mano, eu não vou fazer mais Sério, não vou fazer mais não, mano Olha aqui, é sério, gente, eu gastei mais de um Eu fiz a seis vezes, quanto é esse DME? Eu vou olhar no futebol aqui Não tem lógica, eu fiz a seis vezes De seis vezes eu tirei três Rush, velho, vai cagar Eu vou olhar aqui agora quanto é esse DME Pra eu saber quanto que eu gastei nessa bosta Tá 274, eu fiz a seis Mano, eu gastei um milhão e seiscentos Isso aqui, velho Pronto, três, dois, um, quatro, cinco, seis É assim que lança o pack pra vocês Vai tá com delay? Tá sendo aberto, ó Alemão Atacante Bora, bora, o bom O bom, o close não O close não Que que é isso, meu irmão Que que é isso, velho Eu nunca vi a carta dessa mulher Eu nunca vi a carta dessa mulher Nunca Nunca vi Nunca vi, eu acho que ela é ruim A condição dela é baixa Eu nunca vi a carta dela Nunca vi, juro pra vocês Nunca vi É com 120 mil Ela deve ser horrorosa É três skills, gente Pelo menos a finalização dela é brava Mas 60 de agilidade O close era melhor mesmo Eu não sei nem como vocês tem coragem De jogar esses pacotes na minha mão aqui A real é que ontem eu tirei um Pelé também, né Isso ninguém lembra, né Ninguém lembra do Pelézão ontem, né Vamos ver isso Ih, rapaz Ah, não Vai ser o Cliver Pelo menos o outro lá Vanister Roy Ah, não curto muito não, mano Curto muito não Sério mesmo Acho muito bonecão do posto, velho Toma, o Ico Sem rolação, mano Argentina Argentina não presta, não Eu vou esquivar Quem é o lateral dele? Se bem que pelo lateral que ele tem lá Se brincar ainda joga, viu Zanetão É, esse cara Eu acho que o lateral joga aqui de boa Essa Rolfo aqui pra mim já passou Neymar, beleza O ataque bom É... Colocou aqui pra mim GG E aí trocar a Rolfo Com pro Mendy, mano Mendy ouro Melhor, tá Vamos lá Herói ou heroína, hein Sem dó nem piedade Receba Que tristeza, mano Caralho, o cara tem 27 pacotes, meu irmão Ô, mano Eu vou te dar a real, tá Abre esses pacotes aí Todos, tá ligado Pô, 10,83 Abre tudo aí, mano O pack que você fez Pra eu abrir É o 10,83 Eu vou abrir Porque você esperou muito E era o último Que era só a Ico Abre pelo companion, tá ligado Pô, vamos abrir Esse aqui de despedida, então Tá vindo nada hoje É tipo isso mesmo Mas aí você pode escolher Não tirar nada hoje Ou não tirar nada amanhã Esse aqui é um espanhol ouro Isso Não, não vem nada Não vem nada Pelo menos o dele Veio dois informes, né O dele pelo menos Valeu a pena Deixa eu ver o time dele Rapidolas aqui Este é bom O do evento novo É legal Ó, se é o time aqui, mano É o seguinte É Eu cantei aqui Você pode evoluir Ele lá de graça Naquela evolução de volante Eu acho que ainda Tá disponível Já fica melhor O ataque aqui Tá até beleza Essa menina aqui Bem normal, né A Little Bem normal, né Vou ver ela pelo futebol aqui Rapidão Um outro aí Pra segundo volante Pô, é bem normalzinha mesmo O Reese aqui jogando De meia esquerda Só se for ajudando De terceiro MC, né Tipo assim Uma 4, 3, 2, 1 E joguei esses três No ataque Porque se o Reese fizer Meia esquerda Pra mim não faz um pinto sentido E o resto aí Tá até de boa Rapaziada, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá Da minha presença Neste dia de hoje Com vocês Amanhã tem mais Aviso vocês lá pelo Insta Quem não seguiu, segue Obrigado pela companhia Espero que todos tenham gostado Aí das análises Fechou? Tamo junto Valeu Até amanhã Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti